Música Olá, muito boa tarde para você que está ligado no programa Tanta Tarde pela TV Transamérica www.transamericatv.com Ó, já errei, sabe por que eu errei? Deixa eu explicar O meu câmera que está aqui na minha frente, ele é um pouquinho cheinho E a televisão atrás é pequenininha, daí não aparece muito bem o lado que eu estou Mas para você que está me acompanhando pelo canal 59, o HF também pelo www.transamerica.br.tv.br Pronto, né? E eu quero mandar também um abraço para o pessoal da Lotérica do Santa Quitéria Onde o pessoal sempre está nos assistindo, um beijo para vocês meninas Hoje assim que eu sair daqui eu tenho que pagar um carnê que venceu, né? Hoje nós vamos ter artesanato e culinária É, olha aqui ó, o pessoal está se preparando aqui ó Aqui vai estar o chefe Jean, o chefe da Casa da Azeitona Mas esse é para o segundo bloco, né? Nós vamos fazer aqui o segundo bloco direitinho Mas no primeiro bloco eu recebo aqui uma ilustre convidada Como é que tem o nome mesmo, meu amor? Vai, para não se letrar errado, vai Saiga, líder e beijo Isso, porque a pior coisa que tem é errar o nome do convidado, né? Vamos dar um beijo aqui O que você vai ensinar a fazer? Então São sabonetes aromatizantes, seria isso? Isso, sabonete, né? Você pode tomar banho, como você pode decorar o teu banheiro, o teu lavabo, né? E também tomar banho, muito feliz Olha, dá para decorar, dá para fazer Isso aqui dá para colocar no guarda-roupa, não dá? No guarda-roupa, você pode colocar também no carro, né? Por ele ser também pequenininho Você pode colocar do ladinho ali da porta, né? Porque tem homem que não gosta muito de uma florzinha Mas fica muito cheiroso Onde você colocar, o cheiro vai prevalecer mesmo E são de vários estilos, né? Ó, tem de vários estilos e decorações Essas são formas, por exemplo, que são o que que vem? Ou vai da sua ideia? Essa aqui é uma forminha, essa folha, né? Isso, são todas formas, né? Você pode usar aquelas formas de acetato Que é aquelas de chocolate Ou as de silicone E esse aqui, você vai fazendo conforme a tua ideia Isso, você vai na tua criatividade, né? Tem uma aqui Essa você vai e coloca no copinho Essa aqui já põe no papelzinho Então você deixa a tua criatividade rolar Então cada negocinho desse pequenininho que tem assim É uma forminha que tem É uma forminha É todo E já faz tempo que você mexe com isso? Não, faz uns seis meses Não é uma coisa difícil de se aprender Não Pra fazer profissionalmente, pra poder vender Não, não Pode ficar tranquilo É super simples Fácil de fazer E tem um retorno muito longo E nós vamos aprender a fazer um degradê de melancia Degradê de melancia Que seria o primeiro ali Esse aqui Esse aí Ah, bom É esse aqui Então pra você que tá em casa Nós vamos precisar de 150 gramas de glicerina branca Tá aqui Glicerina branca 10 ml de essência Essência Que seria hoje de melancia Nós vamos fazer de melancia 5 ml de extrato Extrato Hoje nós vamos usar o extrato de amameles Amameles Então ele vai ser um sabonete bem hidratante Pra peles oleosas Tá E 10 ml de... Lauril 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 seria esse daqui Ele... Como a gente vai colocar A essência Que é oleosa E o extrato que também é oleoso Ele tira a espuma Ah... Sabe? Que nem quando a gente vai lavar o cabelo Que a gente parece que não limpou Que não fez espuma É porque o cabelo tava sujo Muito óleo Sujeiro Mas não quer dizer que não lavou teu cabelo Quer dizer que o óleo tirou a espuma Então pra não ficar aquele sabonete meio sem graça De não ter aquela espuma do banho Nós vamos colocar o Lauril Que vai dar aquela espuma gostosa no banho Ah... Tá Como por anos que a gente começa então Então vamos lá Então tá Então nós vamos pegar a glicerina Né Vou ensinar pra vocês a cortar Porque ela fica... Vai derreter mais rápido Ah... Né E essa você compra em casas Aonde que compra isso praticamente? De artesanato De essências Hoje em dia já tem vários lugares, né Que o pessoal tá gostando muito de artesanato Então não é difícil de encontrar Né Você vai cortando assim Que ela fica Uns... Uns cubinhos, né Porque daí ele vai facilitar na hora de derreter Ela... O cheiro dela... Ela não tem cheiro Essa aqui não tem cheiro Ela é pura É Sabe Muito hidratante Porque Comparação com os outros sabonetes Que a gente usa no mercado Ela não tem açada, né Ah, ele que dá a textura do sabonete então Essa aqui é o sabonete puro Vamos dizer assim Pra um bebê É antialérgico Você pode usar isso aqui Não tem cheiro Em nada, né Aham Tem a transparente também Né Mas hoje nós vamos usar a branca Então aqui A gente já cortou Ela vai pra um recipiente Temos que derreter ela numa panelinha Deixa eu pegar aqui a panelinha Espera aí Pra um passe A gente vem aqui Pra que ela possa estar bem derretida Numa panelinha esmaltada Ó Tá aqui Ela fica assim Por volta de um quanto tempo mais ou menos? Por volta de uns dois, três minutos, né Ela já fica totalmente derretida, ó E ela fica bem homogênea Ela fica uma... Parecendo com mingau, né? Ela não fica nem mole, nem dura Ela fica bem... É, ela derrete super fácil Super fácil Aí aqui, ela tá pura Né? Você vai na... O que que eu vou fazer hoje? Daí você separa Teus... Os materiais Teus materiais Tá, o que que nós vamos precisar pra fazer Hoje... O degradê de melancia Então vamos fazer de melancia Então vamos pegar o... A essência da melancia Né? E vamos colocar 10ml Eu sei que nessa tampinha tem 5 Então mais fácil fazer... Ah, é o medidor já tem... Já vem, porque como é um medidor pequeno Fica mais prático, né? Então vamos colocar 5 E 10 Então o nosso sabonete já tá com cheiro Assim já estaria ótimo Já, deu um cheiro bem gostosinho, né? E com a glicerina também Aqui, quando ela forma essas... Essas natinhas Essas natinhas A gente joga o álcool de cereais Ah... Ó Ela vai começar a derreter Certo? Então, já temos aqui Pra deixar o nosso sabonete mais gostoso Mais hidratado Vamos colocar o extrato Ah... Extrato também você encontra de vários De abacate, de aveia De todos esses que a gente... Daí vai na imaginação Vai do que você quer do teu sabonete Aham Se você quer pra uma pele seca Pra uma pele oleosa Pra peles mistas, né? Esse aqui de amamelis Especificamente é pra pele oleosa Então hoje o nosso sabonete é pra pele oleosa Então seria 5ml Uma tampinha só Uma tampinha só Então ele... O medidor não dificulta, né? Ele rende bastante, gente Bastante Por isso que também dá um lucro bom, né? Sim Gasta-se quanto pra fazer um sabonete desse? Olha, média de 2 reais Nossa, 2 reais você consegue vender um sabonete Você vai conseguir fazer quantos com essa medida? Um? Com essa medida aqui eu acho que eu consigo dois Dois e mais um restinho Dois e mais um restinho Né? Vamos colocar, não pode esquecer da nossa espuma Então vai lá Que é a mesma medida da essência Uhum Que são Mais duas tampinhas Que são 10ml, né? Pra ele fazer a espuma Se eu quisesse um sabonete de uma cor só Vamos dizer assim Um verdinho Eu colocaria a cor aqui Certo? Sim Só que hoje nós estamos Chique, nós vamos fazer degradê Isso, degradê Certo? Então eu não vou colocar a cor aqui Nós vamos colocar na nossa forma É a forminha aqui embaixo Que hoje eu vou usar a forma de acetato Tá? Que é aquela que eu falei, né? Que é de chocolate Uhum Simples, você encontra em casas de festas Qualquer lugar de embalagem Não tem segredo Você encontra Não tem segredo nenhum Pra fazer o degradê Nós vamos colocar a cor direto na forma E não precisa untar nem nada Não Não? Não Você vem aqui Dá umas Umas gotinhas Umas gotinhas Você vai também pela cor Como a nossa melancia Eu escolhi o vermelho e o verde Mas você também pode fazer da cor que você quiser Né? Então Colocamos aqui também E só venho aqui com o meu A minha glicerina Ela começa a se misturar E a fazer o formato degradê automaticamente Automaticamente Olha lá É, dá dois sabonetes Não dá? Dá uns dois sabonetes Essas bolinhas aqui que eu faço Venho com o álcool Ah, ele tira Subiu Ele, teu sabonete vai ficar lisinho nessa parte aqui E quanto tempo que vai? Isso deixa assim? Vai pra geladeira? Depende do tempo Você até pode colocar na geladeira Mas no máximo 15 minutos Porque senão ele vai começar a suar Vai começar a sair gotinhas nele E vai estragar o teu sabonete Então é melhor deixar num temperaturo ambiente Né? Pra que ele possa secar natural Dependendo do clima vai demorar mais Dependendo do clima vai ser mais rápido E vai usando a criatividade E vai usando Gente, sobrou Faz outras Faz pequenininho Né? Dá lembrancinha Você não vai desperdiçar a tua glicerina aqui Que nem eu tenho aqui Usa outras formas Né? Pra não desperdiçar esse tanto que eu tenho aqui Então vamos fazer Lembrancinha de aniversário Né? Temos aqui várias formas Temos que parece uma jujuba aqui, né? Olha, se esquecer A gente come achando que é coisa comum Come Se tem algum telefone Algum Você faz algum curso Alguma coisa Para as pessoas que estão em casa Que querem acompanhar um pouco mais Sobre esse assunto Pode Eu não Ainda não estou fazendo cursos ainda Né? Mas eu tenho meu telefone Residencial, né? Que seria O 30 460 3 5 5 Tenho também o celular Que seria o 9909 4 3 E o 63 Aí você vai Tem esse Nessa parte de artesanato da perfumaria e sabonete, gente Você pode ir pra aromatizantes Tanto de varetas Como de spray Certo? Águas de lençóis Que hoje tá saindo muito E se você for num shopping É caríssimo Então, você pode Vamos ficar O programa fica à sua disposição Pra você vir dar novas dicas E mostrar pra gente Tá bom? Super fácil Seja sempre bem-vinda Obrigada, obrigada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto